Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Desde os primeiros capítulos de A Terra Prometida, os telespectadores têm acompanhado as consequências do sentimento de rivalidade que Samara sente por Aruna. Além de brigar pela atenção da família, a vilã interpretada por Paloma Bernardi se apaixonou e ficou obcecada pelo amor da mocinha vivida por Tais Melchior, o líder dos hebreus Josué. Enquanto frente às câmeras o clima é tenso, a situação muda de figura completamente longe delas. Os bastidores se tornaram palco do nascimento da amizade entre Paloma e Tais. Ao site oficial da novela, elas falaram sobre o assunto. A intérprete de Aruna contou que as duas se aproximaram bastante. Paloma foi um presentão. Desde que a gente se conheceu, já começou a estudar. A gente queria que as personagens caíssem no gosto do público e que fosse um prazer pra gente dar vida a essas mulheres cheias de personalidade. A gente se uniu muito, viramos irmãs. Não é, irmã? Risos. Depois de um sim empolgado de Paloma, a atriz continuou. A gente se chama assim, de irmã. As gravações acabaram agora, mas a gente está sempre se falando e uma acompanhando a vida da outra. Paloma comemorou o encontro com Tais para gravar a novela. Graças a Deus que a gente se encontrou de alma, não é só um encontro físico. Para dar certo tem que rolar essa química, essa troca. Imagina você trabalhar um ano todinho com certa rivalidade, implicância com a pessoa. Muito pelo contrário. Não teve nada. A gente sempre se diverte. Entre um bate-boca aqui e uma discussão ali, a dupla já precisou gravar cenas em que trocam tapas. Mas as duas contaram que correu tudo bem no set. Foi tudo bem tranquilo. Foi na técnica. www.http.com.br A terra prometida A terra prometida Paloma Bernardi e Taisem Elchior revelam afinidade nos bastidores. Viramos Irmãs 13022017 Viramos Irmãs 13022017